É todo o povo de Deus que se reúne aqui na cidade do México e tantos outros irmãos e irmãs que online acompanharão este evento da vida da igreja. Como povo de Deus queremos caminhar para, segundo as indicações do magistério do Papa Francisco, dar respostas aos desafios pastorais que vivemos em nossas igrejas, em nossas comunidades eclesiais. Estamos aqui olhando 14 anos depois para a Aparecida, a Aparecida que apontou na direção de uma igreja discípula, missionária, que assume os desafios hoje, os desafios da evangelização, da missão, os desafios da caridade, os desafios de ser uma igreja que busca hoje responder àquilo que o Senhor pede de nós.